Quando o ano é de Copa do Mundo, algumas datas comemorativas ganham um colorido diferente. Esse é o caso da Festa Junina. De acordo com esta comerciante, muitas pessoas aproveitam o período da Copa para trocar o tradicional xadrez pelo verde e amarelo. Acaba envolvendo a Festa Junina com a Copa do Mundo. E nessa mudança toda tem essa união nas cores. Fica bem animado, tanto para Junino como para a Copa. Por se tratar de um período festivo, por conta da Copa do Mundo, onde muitas pessoas utilizam enfeites relacionados à bandeira do Brasil, preparar uma Festa Junina verde e amarela não fica nada difícil. Vários produtos que compõem um bom arraiar já vêm nas cores do Brasil. Os caipiras que vão enfeitar as paredes, os balões, as bandeirinhas, bexigas e até os vestidos. Agora veio o terninho e verde e amarelo, os vestidos com a Copa, com a bandeira do Brasil, tudo que ficaram bem bonitos. Então está um Junino bem rico. Lanterna, bandeirolas, colares, quer dizer, tudo que era só Junino passou a ser também verde e amarelo. Essa diretora de escola está em busca de enfeites para a Festa Junina da instituição onde trabalha. Para ela, o verde e o amarelo vão mesmo roubar a cena desta vez. Nós vamos fazer uma Festa Junina a caráter, já representando o Brasil, torcendo pela Copa, aproveitando o clima. Nossa Festa Junina este ano vai ser verde e amarelo. E as crianças também esperam isso, eles cobram, estão todos no ritmo dos jogos, então a gente já vai aproveitar. Agora o pessoal já começou a correr, agora eles já perceberam que agora já é Junino e já é Copa do Mundo. Então já começou a crescer bastante a procura de todo esse material aí para nós. A variedade a gente tem bastante, isso novidade é, às vezes até duas vezes por semana que acaba chegando. Então a gente tem muita novidade, é só vir até aqui e verificar mesmo que vai fazer tanto um Junino como uma Copa bem animada. Música Música